Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, aqui de Três Lagoas, a retomada da atividade comercial está em franco desenvolvimento e o comércio tem registrado a abertura de novas lojas. No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou a abertura de 115 empresas, representando um aumento de 29%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 89 empresas foram constituídas na cidade. De janeiro a março deste ano, 62 empresas foram extintas, enquanto que no mesmo período de 2022 foram 53. E segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, basta andar pela área central para se deparar com alguns prédios sendo alugados e novas lojas abrindo as portas. Se você verificar, aqui na nossa avenida temos uma loja nova, do lado mais outra loja nova, então as empresas estão reabrindo novos empreendedores, né? E isso é importante, porque vamos preenchendo aquelas lacunas, aqueles prédios vazios que nós tínhamos o ano passado, ano atrasado. E isso mostra que a retomada da atividade comercial está em franco desenvolvimento. Se a indústria e o setor de serviços vão bem, como mostram dados da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul a Fiemes, o comércio também sai ganhando, pois um setor movimenta o outro. Sempre foi um comércio muito pujante de Três Lagoas, né? É um comércio realmente consolidado, como nós já falamos isso, não só no centro da cidade, mas nos bairros também. Então nós temos uma cidade que, apesar de toda a industrialização que nós tivemos, o comércio de Três Lagoas é muito pujante e as pessoas não precisam sair de Três Lagoas para comprar em outra cidade, porque aqui nós temos tudo o que o consumidor precisa, tudo o que o nosso cliente precisa, além de qualidade, o atendimento, né? E as condições de pagamento também. O comércio, juntamente com o setor de serviços e a indústria, são os que mais têm contribuído para a geração de empregos em Três Lagoas, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Economia, o CAGED. E segundo o presidente do CIN de Varejo, tem aumentado também a exigência por mão de obra qualificada no comércio. Tanto a procura por vagas como a procura por profissionais qualificados, ela está bem ativa e nós estamos na expectativa de que nós consigamos qualificar mais pessoas. Nós temos conversado isso com a Eurídica, do Sindicato dos Empregados no Comércio, né? Para que nós tenhamos qualificação à altura e na quantidade possível. Você vê, o SENAC de Três Lagoas hoje, a demanda é tão grande que ele não consegue mais, dentro das suas instalações, estabelecer nem implantar nenhum outro curso. Por isso, a iniciativa da Federação do Comércio, através da superintendência do SENAC, de construir uma nova escola para que a gente consiga abrigar toda essa demanda que nós temos por qualificação profissional.